. 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 Bom dia. A senhora colocou na casa aqui, que é a dona Severina. Senhora? Tá me achando com cara de velho, acaba? Não, me desculpa, dona. Bora, diga lá o que você vai fazer aqui. Eu vim só de trazer uma corredência. Corredência? E o que é isso? É comer? Não, que quente comer não, é uma carta. Vem embora, me dê logo pra cá. Ei, mané. Olha a Severina. Moça, eu recebi aqui uma corredência. Tu sabe ali? Sei, que bicho é esse, Severina? É uma corredência. Vê aí. Tá muito pequenininho, Severina. Não tô enxergando nada. E agora? Sei não, Severina. Ei, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso ler a carta pra vocês. Pois a, lê aí, homem. Estou escrevendo esta carta porque estou morrendo de saudade de você. Do tempo que a gente brincava na roça, tomando banho de lama no chiqueiro e roubando manga no vizinho. Bons tempos. Gostaria que viesse me visitar aqui na minha cidade de Crixabeiras. Venha, prima. Cai ser ótimo. O endereço é a rua Baixa Funda, número 5.500 e... Eu, que tanto se interesse, hein? Pois eu não sei onde é isso, não. Eu sei, Severina. Tu sabe, mané? Eu conheço essa cidade aí, Severina. A coisa é tu que vai me levar lá, mané. A coisa nós vamos, Severina. Nós vamos de quê? De jegue? Não, Severina. Eu tenho uma bicicletinha lá, Severina. Ah, pois nós vamos. Bora arrumar as coisas? Bora. Tô se foda agora, Severina. Tô morrendo de saudade de ver aquela danada. Senhora, que a corresse pro Deus da senhora. Obrigada. De nada. Carvalho! Eu conheço igual a palma da minha mãe. Severina. Você vai fazer igual a minha mãe. Não, não. O que foi lá, mané? Tu é doido. Se acorde, menina. Se acorde. Se acorde, menina. Se acorde. Oi, mané. Se vira no chute, ela de jegue, mané. Se acorde, menina. A melhorada, menina. O que dizer é que não cai, mané. Olha, homem. Eu dizer era arrancador... Cadê meu facão, mané? Calma, menina. Eu pedi até meu facão, mané. Calma, cê venina. Estamos chegando, cê venina. Calma. Paciência, cê venina. Estamos chegando. Olha, cê venina, acaba parando as caipiras aqui, cê venina, uma bonitona. Cê venina, aqueles caipiras. Ah, seus caipiras. Cê venina, cê venina, cê venina, cê venina, cê venina, cê venina, cê venina. Bora, cê venina, deixa eles ali, cê venina. Ei, mané, o que é que tu tá procurando aí, ó? Cê venina, eu tô procurando o número na casa da tua prima. Não, não sei o que é que tu tá procurando aqui, né? Desculpa, agora ficou difícil, viu, mané? Porque eu contou que sim. E agora, mané? Ó, senhor filha, não vai perguntar para aquele senhor ali. É, mané, não tá aqui da cidade, assim. É, senhor filha, não vai perguntar pra ele ali. Senhor, seu salmão fica... a rua baixa-funda? Eu não custo o hotel a transpeção, não. Por favor, senhor, diz pra gente aí. É o que que ele quer, mané? Ele quer um dinheirinho, Severino. Mostra, tem logo aí onde é que fica essa rua que eu já tô aqui pras ruas quentes? É só seguir à direita, em frente, e depois à direita, depois à esquerda, depois à direita. E que tanto depois é isso aí, homem? Depois você fica lá. Bora, mané? Bora, Severino. Deixa eu pegar a minha portinha, mané. Olha, muito obrigada, viu? Eu vou ficar devendo um trocadinho. E depois eu cobro. Ei, mané. Ó, Severino. É aqui, mané, ó, o tanto de cinco. É mesmo, Severino. Severino. E a maçã. Maçã? E o que é maçã, mané? Severino, uma casa bem grandona, Severino. Então, a minha é uma uva, mané. Severino! Oi. A senhora conhece a dona Severino? Oxe, prima, não tá me reconhecendo, não? Você é tu, mulher? Mas tu tá bonita. Por que que tu fez, prima? Tirou o preto dos dentes, o cabelo, tirou a bucha, tá bonita. Pois é, prima, eu mudei, né? Aham. O que é isso? Esse é meu amigo, mané. Mané Preá. Ele que me trouxe aqui. Prazer, Ana. Mané Preá. A seu dispor. Ele que me trouxe aqui. E vem, vamos entrar, né? Bora. Então, prima, você leva aqui meu pneu. Pode pegar, prima, pode pegar. Vou pegar aqui o meu saco. Bora, mané. Severino. Faz elegância, Severino. Faz elegância? É, é bonitona, Severino. Ele é bonito. Parece com eu, né, mané? Parece não, Severino. Parece não. Parece não, parece não. É, 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 é. Bora, mané. Ó, gente, mané. E o que é? Ó, Severino. É só o casado, Severino. Tua, prima, parece que mora lá no céu. Deixa de ser, ó, prima. E aí, prima, e o que é essa girigosa aqui? É a girigosa da, prima, da televisão. Não tem a televisão? É o que ela faz, prima? Ela faz isso, ó. É a girigosa da televisão, mulher. Tive a televisão? É. Ele não faz nada, não. A mulher não faz nada, não. Vamos tomar água, vamos. Pois é, prima. Você chegou a ser imprevisto. A secretária do Alain veio hoje a fazer um banquete para você. E o que é, prima? A secretária do Alá? Prima, a secretária do Alá é a mulher que me ajuda a passar, cozinhar. E vou te sentar, eu vou te sentar. Toma um pouquinho para você poder se acalmar. Sim, Severina, faz o seu marido, mulher. Ora, prima, tu acredita que ele foi embora só por ter uma carreira nele com o Farrão? Não acredito. E teus filhos ficaram com quem, então? Nos pacuri? Ficaram com a mulher de mané. Ele foi, filho. E cadê teu marido, prima? Ah, Severina, meu marido está em volta. Então, vai ser o melhor dos problemas. Nas bosta, prima. Que bosta, prima. Bosta é uma cidade fora do Brasil. Mas, mudando de assunto, né? Vamos comer esse borrinho, tomar esse refri. Porque depois eu vou lhe mostrar umas roupas que eu vou lhe dar. Então, bora comer, né, prima? Vamos. Pois é, prima. Deixando o incidio lá no quarto para você experimentar. Depois que você for experimentando, você vem aqui para a gente ver se ficou bom ou não, tá? Tá bom, prima. E onde eu vou lá? Viu, o quarto? Você vai vir por aqui e ele vai virar ali. Tá certo. E eu vou lá experimentar, viu, filho? Só não demora, tá? Mulher, Severina, demorou. Tá bem, mãe, tá? Ele tá demorando. Vou deixar de gritar. Severina! Tô indo! Anda, mulher! Severina, o que é isso? É o vestido, prima. Tu mandou, eu vesti. Tá bonita, mulher? Tá, não, Severina, tá? Severina, não. Vai tirar esse chacoé. E tirar essas bocas. Você não viu só o que eu deixei na enfrentação para você colocar, não? É um negócio que tem um negócio assim? É esse negócio que tem esse negócio assim. E vai tratar de vestida, senão fica com o que é isso. Tá bom, primeiro, eu vou lá. Severina, tá demorando, tá? Demais, mulher, demais. Será que conseguiu acertar? Colocar aquele salto naquele pé. Severina, Severina, é minha tatuagem. Nossa, eu vou demorando, assim, não vou ter que gritar. Severina! Já tô indo! Anda, mulher, de novo! Severina, mulher, tu vai cá, hein? Eu fiquei feliz, tá, mulher? Tá, Severina, tá? Tá melhor do que o outro que tava antes, né? Agora você vai lá e vista o último lá, pra gente viver. Tá bom! Chega! Tá bonita? Severina, você tá horrível! Tá bonitinho, né? Prima, mas eu gostei foi desse! Dá pra tomar o gosto! Prima, mas eu gostei foi desse! E só se você não gostou! Carrega lá o que você acha pra você! A boboqueira é esse, viu? Carrega! Então, obrigada, viu? Prima, muito obrigada pela acolhida, viu? Mas agora eu tenho que ir, porque eu deixei minhas filhas tudo com a mulher de uma nebreada. Não, prima, se tu ir embora, mulher, tomar um banhzinho no meu banheiro. Banhar, prima? É! Não, eu não vou banhar quando chegar em casa, lá na roça. Não, mulher, tomar um banhzinho assim, bora, o que é isso? Banho? É, tá bom, prima. E onde é que toma banho? Vamos, que eu vou lhe mostrar. É aqui, ó, o meu banheiro, viu? Viu? Ô, prima, vem cá! O que é, mulher? Tu tem um limpeão pra acompanhar nessa bacia? Prima, aqui é o bar, dança xixi. Xixi? Bronquinho desse jeito, tamanho de pequenas panelas. Mulher? Me dá um limpeão aí, prima, que eu vou banho nessa bacia aqui, hein? Prima, aqui ela lava as mãos, ó, escova os dentes. Você escova os dentes? Escova, sim, com folha de joar. E onde é que põe, prima? Prima, é ali, ó. Ah, sim, então deixa eu ir lá. Vou banhar ali, não. Eu não vou banhar ali, não. Aqui não, pela, pouco. Aqui não é nem demais. Bora, mulher? Bora, mulher, bora. Calma, gente, calma, gente. Agora eu tô no mundo. Tchau, tchau, tchau.